Em Teoflotone, a Polícia Rodoviária Federal interditou o trevo de acesso ao aeroporto da cidade e também alguns clubes. Em Teoflotone, a decisão foi tomada após o desmoronamento da pista. Uma erosão com mais de 12 metros de profundidade se formou devido às chuvas. O local foi sinalizado com placas e fitas zebradas para chamar a atenção dos usuários. A erosão danificou metade da pista. O restante pode deslizar a qualquer momento. Por isso, a PRF interditou de forma preventiva o acesso. Esse trecho já vem sendo acompanhado pela PRF, inclusive o DENIT, que é o órgão responsável por esses reparos, já foi avisado formalmente. Só que esse dano, nos últimos dias, vem piorando e, com a possibilidade de chuvas nesse período, a PRF entendeu como mais prudente realizar essa interdição do local. Com a interdição do trevo para dois clubes, uma empresa e o aeroporto de Teoflotone, a Polícia Rodoviária Federal recomenda que os motoristas façam o retorno no acesso à empresa tacadista, que fica 500 metros adiante. O trevo tem boa visibilidade aos motoristas nos dois sentidos da BR-116. Esses usuários, os frequentadores do clube, as pessoas que desejam ir até o aeroporto de Teoflotone, elas devem seguir por aproximadamente 500 metros pela BR-116 e, mais à frente, em frente a uma distribuidora, eles vão acessar o retorno regular e poder fazer essa manobra em segurança. Quem tentar outra alternativa para clubes e aeroporto pode ser punido com multa ou provocar acidentes, segundo o Vitor Júnior. Quem insistir em realizar essa manobra estará incorrendo em algumas infrações de trânsito. Ali é uma conversão proibida. Também, quem fizer dessa forma estará transitando pela contramão, que é outra infração de trânsito, além do principal, que estará colocando a sua vida e a de outros usuários em risco. A aerosão tem cerca de 17 metros de profundidade por seis de abertura. No local, um bloco de terra ameaça cair a qualquer momento e acabar de engolir a pista. Laerte diz que há dois anos cobre do DENIT ações ou problema. Ele dificultou o acesso ao maior clube da cidade. Não é só o clube, é o Ponte Carro, a ABB, é o aeroporto, que hoje tem linha, mas não tem estrada. Vai ficar muito perigoso esse retorno lá na FAQ, mas vai ter que ser por ele. E você manda, eu já mandei dez ofícios para lá, mais de dez. E você não tem resposta. O que eles falam é que isso aí é um gasto muito grande e que não consegue fazer. O DENIT disse que vai realizar uma avaliação da erosão para elaborar um plano de recuperação desse acesso.